Problemas Texto da equipe de redação do Capo Esses dias, assistindo a uma ótima palestra de Jean Kulczewski, ouvi a seguinte história Um jovem que trabalhava o dia todo e assistia aulas à noite Sempre reclamava do calor, do trabalho, do condicionador de ar da empresa Da necessidade de caminhar Eram muitos problemas A faculdade que cursava ficava a apenas 10 quadras do seu emprego E ele sempre reclamava de ter que caminhar até lá Mesmo que fosse mais adequado do que pegar qualquer condução para vencer o caminho Um belo dia, ele ouviu durante uma das muitas caminhadas que fazia Uma melodia linda que via do caminho que ele ia percorrer E qual não foi a sua surpresa Quando viu que quem assobiava a melodia Era um rapaz que não tinha as pernas e se arrastava pelo chão Não tinha pernas que o levassem para onde precisava E ia até lá E não só ia arrastando-se Como assobiava e cumprimentava animadamente as pessoas por quem passava Como fez com o nosso jovem reclamão Imediatamente, como que um interruptor de luz acendesse em sua consciência E ele despertou para a maravilha que era Andar pelas próprias pernas Chegando rapidamente a todo lugar Sem metade dos riscos a que o pobre que rastejava estava exposto Não só passou a bem dizer suas pernas Como de toda forma que pôde Auxiliou a aquele insigne professor Que não mais rastejava Mas amparava-se em uma cadeira de rodas Que ainda que muito o auxiliasse Sofria grandes riscos e limitações de movimentos Pensemos no que nos faz reclamar todos os dias Quais são mesmo nossos problemas? Música 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 Se você gostou desse trabalho Inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes Música 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 Música